Como aumentar a entrega dos seus e-mails na caixa principal dos seus leads, ou seja, fazer com que realmente eles vejam a mensagem, leiam, abram e cliquem. Isso é muito importante para qualquer estratégia de marketing digital, seja lançamento, empresa, produto perpétuo, não importa. E-mail marketing ainda assim é muito importante e sempre vai continuar sendo, mas você precisa saber como utilizar da forma correta para ter sim melhores resultados. E não precisa ter conhecimentos avançados de TI ou conhecimento de marketing, é só aplicar esses 10 princípios que eu trago hoje aqui nesse vídeo e já vai aumentar muito os seus resultados. Se é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like e como sempre nós vamos direto para a tela do computador. Bora lá? Seja muito bem-vindo, bem-vindo, eu estou aqui na tela do computador e a partir de agora você vai ter todo o guia completo de como trabalhar com e-mail marketing corretamente, fazendo que suas mensagens caem na caixa de entrada dos destinatários, ou seja, você trabalha corretamente com e-mail marketing e tem taxa de abertura muito mais alta se seguir esses princípios aqui. Muita gente no mercado diz que e-mail marketing não funciona mais, que a ferramenta não está entregando na caixa de entrada e na verdade é a pessoa mesmo que não sabe utilizar da forma correta. Então seguindo esses princípios aqui, são 10, apenas 10 princípios já vai ajudar muito a entrega dos seus e-mails na caixa de entrada. Mas presta muita atenção porque se você esquecer algum desses princípios, já não vai funcionar como deveria funcionar. Então anota aí para você não esquecer cada um desses princípios que são muito importantes e que quase ninguém aí fala na internet. Ok? Então vamos começar pelo primeiro princípio, que não é menos importante, significa manter limpa suas listas. O que significa isso, manter limpa? Significa que quando você está captando os e-mails, naturalmente as pessoas podem colocar dados errados, e-mails inválidos e também mesmo os corretos são e-mails que com o passar do tempo a pessoa muda, troca, enfim. E por outros fatores também, em termos ali do sistema, que os e-mails podem não ter uma boa reputação, está associado a sites ruins na internet, sites que não é apropriado. E aí os provedores, assim, veem que você está fazendo ligação com e-mails que não são bons, né? Isso te prejudica, prejudica a relação sua com as pessoas corretas, inclusive. Porque aquelas ali no meio, vai estar atrapalhando todos os envios da sua lista, então é importante manter limpa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou olhar um a um e como é que eu vou identificar se o e-mail é real ou se não é real? Existe ferramenta que faz esse processo e ainda aqui, nesse vídeo, mais para o final, eu vou mostrar na prática como é que faz a limpeza da lista. Algo muito importante e que a maioria das pessoas do mercado simplesmente esquece, ignora e depois não entende porque está tendo uma taxa baixíssima de abertura nos e-mails. Então é muito importante, mas no final eu vou te mostrar como é que é feita a limpeza, beleza? Vamos lá para a regra número 2. A regra número 2 é aquecer o domínio IP. Essa regra se aplica quando você compra um novo domínio ou quando você muda de provedor, de ferramenta que faz o e-mail Max. Por quê? A estratégia do e-mail Max, ela consiste em você enviar e-mails partindo de um servidor para outro servidor, que é o servidor do Gmail, o servidor do Yahoo e por aí vai. Então o que acontece na realidade? Os provedores de internet, Gmail, Yahoo e todos esses outros, eles analisam quem é que está enviando, o domínio e a empresa, o provedor por trás do IP ali que está fazendo esses envios. Quando é um domínio novo, é como se fosse um jovem pedindo um empréstimo no mercado financeiro. Se ele não tiver ainda um histórico positivo, é grande a chance de não conseguir um empréstimo, principalmente se for um empréstimo de valor alto. Agora, se ele já tiver um histórico positivo, é um domínio que já está há mais tempo no mercado, a mesma comparação, só comparando aqui para ficar mais simples de você entender. Então assim, ele consegue com certeza um empréstimo. E o domínio é a mesma coisa, se o domínio já tem histórico, já envia muitos e-mails e as pessoas estão gostando daqueles e-mails, os provedores dão ok e deixam passar as mensagens para a caixa de entrada, a caixa principal, que é só o filé que entra ali. Os provedores são cada vez mais seletivos, não é qualquer mensagem que cai na caixa de entrada. Então por isso que é necessário aquecer o domínio. Aí, como é que eu faço esse aquecimento? Não começando com grandes envios. Se você trocou de domínio agora, está usando domínio novo ou está usando a ferramenta de envio de e-mail marketing nova, não trabalhe com quantidades grandes, por isso evite subir uma lista gigante de contatos. Ah, mas qual é a quantidade ideal para começar? O ideal para começar é o menor possível que você puder, né? Então tipo mil, dois, três mil, se for além disso, já vai começar a ter risco de cair no spam. Por isso que a maioria das ferramentas de e-mail marketing só permite você importar inicialmente pequenas quantidades, justamente para não prejudicar a empresa que faz envios, as empresas sérias, como é o caso da ferramenta que eu trabalho, que logo adiante aqui, se você não conhece, eu vou te mostrar qual é a melhor ferramenta de enviar e-mail marketing ilimitado, porém que tem regras. Claro que tem regras para que as pessoas certas possam ter efetividade nas suas campanhas de e-mail. E-mail marketing não é fazer mala direta. Antigamente, ainda hoje, muitas pessoas confundem e-mail marketing com mala direta, que é uma prática praticamente criminosa, porque se trata de spam. O spam, hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, é considerado sim uma prática criminosa e punível na lei. Então só para você entender o que é aquecer o domínio, é nada mais nada menos que começar a fazer envios de pequenas quantidades, de preferência captando esses e-mails, onde a pessoa vai preencher o formulário, ela vai lá confirmar o e-mail, abrir, responder, clicar nas mensagens, e isso vai fazendo o aquecimento acontecer, tanto para o domínio, como também quando você migrou para outra ferramenta de e-mail marketing, porque os provedores dessa nova ferramenta de e-mail marketing não são os mesmos. Então, na hora que você está enviando os e-mails, o Gmail e os outros que vão estar recebendo as mensagens, eles analisam tanto o domínio, como também a empresa que está enviando. Então vá com cautela, não comece querendo fazer envios em grandes quantidades, porque você vai acabar se lascando. É a mesma coisa que pedir um empréstimo gigante no mercado financeiro, para financiar um imóvel de luxo, sendo que você não tem credibilidade suficiente no mercado para pedir um empréstimo naquele valor. Então, tome muito cuidado com isso. Beleza? Essa é a regra número 2. Agora, a próxima regra é separar o zoio do trigo. O que significa isso? É exatamente separar os contatos bons dos contatos ruins. Então, sempre que possível, você deve filtrar os leads por score, que é uma pontuação, a maioria das ferramentas de e-mail marketing permite que você adicione pontuação em cada um dos leads de maneira automática, com base nas aberturas, nos cliques, acessos em páginas. Então, isso faz com que você possa filtrar e enviar mensagens específicas para pessoas de acordo com o seu nível de relacionamento com ela. A mesma coisa que a gente faz ser humano. Quando você manda uma mensagem para um desconhecido, é diferente de quando você manda uma mensagem para um amigo, por exemplo. Você vai ter um nível de intimidade maior. E no e-mail, marque-se também. Você não deve falar da mesma forma com quem você conhece e com quem você desconhece. A maneira de falar tem que ser diferente. É relacionamento humano. Não importa se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é por anúncio ou por qualquer meio. É um relacionamento que está acontecendo ali. E você deve separar a base de leads da maneira, com o nível que está o relacionamento. Você pode fazer isso com aberturas, com cliques, com várias ações. Compra, quase compra. Isso tudo consegue, sim, fazer nas melhores ferramentas de e-mail marketing. Se você não conhece, no final do vídeo eu vou falar qual é a ferramenta que eu utilizo. Ok? Então, vamos lá para a regra número 4. Regra também bem importante. Fale com quem você quer ouvir. Essa regra parece até meio que óbvia, né? Você tem que falar com quem quer ouvir. Mas acontece aí no mercado pessoas querendo baixar listas, que extraiu da internet ou que comprou de uma empresa. Enfim, maneiras na maioria das vezes até ilícitas, mas caem na ilusão que a quantidade vai trazer resultado. E a quantidade não traz resultado. Muito pelo contrário, vai trazer dor de cabeça. Pode trazer até processo, porque hoje a Lei Geral de Proteção de Dados pode sim dar multas. Se você tiver coletado esses dados de maneira irregular. Mas não apenas por esse viés que é ruim, você pode até tomar penalidade. Mas também falando sobre e-mail marketing. Você vai estar enviando mensagens para grandes quantidades. E a maioria dessas quantidades não vai estar nem sequer abrindo o seu e-mail. Vai estar caindo tudo no spam. E vai chegar um momento que 100% das mensagens que você enviar vão todas para o spam. Porque você vai estar tão negativado, como se você estivesse atolado de dívidas no mercado financeiro. Que ninguém vai te lembrar cartão de crédito, ninguém vai confiar em você. Então os provedores, assim que você mandar uma mensagem, já vai logo mandar para o spam. Que sabe que ali é uma pessoa com baixa credibilidade. É muito melhor você enviar, por exemplo, mensagens para mil contatos. Contatos esses que querem realmente receber as suas mensagens. Do que para 4, 5, 6, 10 mil contatos. Sendo que essas 10 mil pessoas que sejam, ou até mais, não querem receber as suas mensagens. Vão te denunciar. E ainda pior, vão falar mal da sua empresa, vão dizer que você é golpista. Então isso não funciona. E depois, para trabalhar da maneira correta, muitas das vezes, é praticamente impossível você conseguir ter uma reputação boa na internet. Quando você trabalha da maneira errada. Então se você está trabalhando da maneira errada, comece a trabalhar da forma correta. Para que você ainda assim consiga ter resultado com o e-mail marketing. Dependendo do nível de gravidade, você pode ter dificuldades sérias para conseguir recuperar a taxa de abertura. Por isso que eu até falei na outra regra anterior. Separe os níveis de relacionamento com a sua base. Porque uma pessoa pode ter começado querendo te ouvir. E a partir de um certo momento, ela não quer mais te ouvir. E como é que ela faz? Basta ela clicar no botão de sair da lista que fica sempre ao final dos e-mails. Deixe aquele botão bem em evidência. Para quem quiser sair, que saia. Justamente para não denunciar spam. E atrapalhar a sua reputação ali com os servidores. Ok? A próxima regra é você utilizar o duplo opt-in. Isso não é apenas uma regra que eu estou dizendo aqui. Mas é inclusive uma regra que está na Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa ter autorização das pessoas para poder se comunicar com elas. Então não basta fazer um formulário de e-mail. É preciso que elas confirmem que querem realmente entrar na lista. E como é que é feita essa confirmação? O sistema de e-mail marketing. Eu tenho até vídeo aqui no canal explicando. Como é que funciona na prática a questão técnica de configurar. Mas é bem simples. Na hora que ela se cadastrar, ela vai receber um e-mail automático. Nesse e-mail automático, ela clica demonstrando que realmente o e-mail é dela. E demonstrando que ela quer receber seus e-mails. Então o que acontece a partir desse momento? Gerou engajamento. Ou seja, os provedores identificaram que você mandou mensagem e a pessoa quis receber. Então isso é um ponto positivo. É semelhante a você ter pego o crédito no mercado. E depois você pagou aquele crédito até antecipado. Então você vai ter aí vários pontos. Vai aumentar o score. Quando você paga as contas em dias e por aí vai. Os servidores que recebem os envios e-mails, eles analisam dessa maneira. Então quando você está enviando mensagem e as pessoas estão de fato abrindo, demonstrando interesse. A próxima mensagem que você enviar e todas as próximas. A tendência é que elas caem na caixa de entrada. Agora, se a pessoa não confirmar logo no início. O risco é grande das próximas mensagens que tem no spam. Então mais vale ter ali novamente mil pessoas que confirmaram. Do que 10 mil que não confirmaram. Que não vão abrir nenhum dos outros e-mails. Você vai pensar que está enviando ali para uma lista grande. E dessa lista, na verdade, a maioria não presta. Então evitar usar o single opt-in. Só em alguns casos específicos, como por exemplo, público de idosos. Ou algo assim. Que são pessoas com dificuldade em tecnologia. Que querem receber os seus e-mails. Mas assim, para abrir vai ter um sério problema. Até encontrar onde fica o e-mail. Mesmo sendo assim. Mesmo esse tipo de público. É recomendado usar o do próprio team. Desde que você explique como funciona. Abre lá o e-mail. O e-mail seja bem didático. De acordo com o seu público. Tem pessoas que abrem e-mail com facilidade. E tem um público, hoje, já menor. Porque a maioria das pessoas tem e-mail. E sabe abrir tranquilamente. Mas ainda tem aquelas pessoas que não. Então, na dúvida, explique direitinho. Como é que faz para a pessoa abrir o e-mail. Só isso. Muito simples. Então, o destinatário tem que engajar. Ou seja, mostrar que quer receber as suas mensagens para os provedores. Na hora que for colocar a sua mensagem lá na caixa do destinatário. Ele botar na caixa principal. E não no spam, no promoções e outras áreas. Partindo para a próxima regra. A número 6. É a parte do domínio com o e-mail profissional configurado. Muito importante. Que na hora que você faça os envios de e-mail. Observa se esses e-mails estão sendo enviados com o domínio. E com o e-mail profissional configurado. Algumas ferramentas vai ser mais complicado fazer essas autentificações. Precisa mexer em Dequim, D-Mac. E outras coisas que já envolvem o processo um pouco mais técnico. Mas que na ferramenta que eu utilizo não precisa. Basta somente ter o domínio com o e-mail profissional criado. Que é o contato robodomínio, o suporte arroba domínio. E por aí vai. E a ferramenta já deixa isso tudo configurado. Não são todas do mercado que fazem isso. Mas a ferramenta que eu utilizo já proporciona ficar tudo direitinho. Com o suporte técnico. Então você não precisa se preocupar com a parte, digamos, de TI. Por trás do e-mail máximo. Porque existe sim, claro, o processo técnico ali por trás disso. E que envolve códigos. Mas dependendo da ferramenta que você usa. Não é necessário fazer nada dessas configurações. Eu vou mostrar qual ferramenta eu utilizo. Se você ainda não conhece, ok? Tem bastante vídeo aqui também no canal. Sobre as ferramentas que eu uso. Plataforma e tudo mais. Vamos lá. Agora para a regra número 7. Eliminar palavras que se assemelham a spam e promoções. Tem a ver com conteúdo. Muitas pessoas se preocupam apenas com a copy. Mas esquece que a copy não basta ser persuasiva. Ela precisa ser entregue. E entregue na caixa de entrada para as pessoas leem. Porque não vai adiantar nada. A copy está extremamente persuasiva. Sendo que as pessoas não vão receber na caixa de entrada. A taxa de abertura vai estar baixa. Então a conversão não vai acontecer. E não é problema na copy. É problema onde está caindo esse e-mail. Então como é que você faz para cair na caixa de entrada? Respeitando, claro, todas as outras regras anteriores. Ainda além delas, você precisa tomar cuidado com as palavras. Porque tem palavras que se assemelham a spam. Como por exemplo, ganhar dinheiro fácil. Emagrecer rápido. Oferta só hoje. Coisas nesse sentido que é muito comum em pessoas que fazem spam. Que é as propagandas não autorizadas. Que hoje é crime pela lei geral de proteção de dados. Mas ainda acontece muito no mercado. Hoje os provedores amapearam praticamente todas as palavras que se repetem nos e-mails de spam. Ou seja, aquelas pessoas que usam o lado black, digamos, do e-mail marketing. Se enviando mensagens para quem não está querendo receber. Que é chamado spam. Prática proibida pela lei geral de proteção de dados. Mas enfim, tem gente que faz. Aí os provedores ficam de alerta. Obviamente, né? Para que não aconteça essas práticas. Fora que tem gente que envia arquivos maliciosos. Enfim, né? Vírus por e-mail. Então os sistemas estão cada vez mais, digamos, em alerta. Para identificar essas palavras que remetem à spam. Por isso, além das outras regras, você também tem que ter cuidado com as palavras. O conteúdo não basta estar persuasivo. Ele precisa ser uma linguagem amigável. Que não pareça um spam, uma venda direta. Ou algo nesse sentido, ok? Então é só ter cuidado com as palavras. Vamos lá para a regra número 8. Não inserir arquivos, encurtadores de links, imagens. Ou coisas que podem parecer uma tentativa de fraude. Que vai enganar o usuário. Que o sistema, os provedores da internet não vão conseguir identificar. Os servidores eles identificam tudo que está no seu e-mail. E se por acaso você bota um arquivo ali dentro, ele vai ter dificuldade de identificar o que é aquele arquivo. E na dificuldade, não sabe se é um vírus. Se é um arquivo PDF, por exemplo, de um e-book, mas que ali contém um código malicioso. Nessa dúvida, o que os provedores vão fazer? Vão mandar a sua mensagem para o spam. Jamais coloque o arquivo direto ali no botão do e-mail. E também evite colocar encurtadores, que é o Bit.ly e todos esses outros. Que faz com que a pessoa entre num link e depois vai para outro. E isso dificulta os provedores a avaliar. E nessa dificuldade, eles podem achar que você está tentando fraudar e colocar ali um vírus malicioso. Ou algo assim. Imagens com letras também. Antigamente era muito colocado, né? Ali pode ter tipo um link escondido para induzir a pessoa a digitar aquela URL. Ser uma URL de vírus. Então também imagens com muitas letras ali escritas faz com que levante suspeitas. E o que acontece é que o seu e-mail tem mais chance de cair na caixa sem ser a caixa de entrada. Cair lá para o lixo, para o spam, para as promoções, qualquer outra aba. E não cair na caixa de entrada por conta do conteúdo que está lá dentro. Mesmo que todo o resto esteja certo, se faltar essa regra, também tem risco de não cair na principal. Agora vamos para a regra 9. Sempre que possível, estimular a abertura, cliques e respostas nos e-mails. Então conforme você vai enviando os e-mails, as mensagens, logo no primeiro, segundo, na maioria, é importante ter uma ação específica para a pessoa fazer. Clicar no botão, responder, né? O título precisa chamar a atenção para que ela realmente abra. Porque se você estiver mandando muitas mensagens e a maioria daquelas mensagens não estão sendo lidas pelas pessoas, o que os servidores vão entender? Vão entender que o relacionamento acabou, né? Que você está querendo falar com aquela pessoa e ela está te ignorando. Então se ela está te ignorando, ela não quer receber as mensagens. Mas se ela não quer receber as mensagens, o sistema deve colocar as mensagens no spam. Simples assim. O Gmail e todos os outros provedores, eles querem que a experiência da pessoa seja boa. Até porque senão as pessoas parariam de usar os e-mails. Imagina se nos seus e-mails agora aparecesse um monte de spam direto, aparecesse um monte de anúncios que você não conseguisse trabalhar ali, ficasse perturbado com um monte de coisa aparecendo. Provavelmente você ia procurar outra solução a não ser os e-mails, né? Porque você ia ficar perturbado ali com os anúncios. Igual o Menses. O Menses começou a ter chatbot, começou a ter anúncios e muitas pessoas pararam de usar o Menses por isso. E o WhatsApp, inclusive, também tem muita precaução com ferramentas de enviar em massa mensagens no WhatsApp porque não quer que o WhatsApp seja um local ruim para as pessoas estarem, né? Porque aí se for um local ruim as pessoas não vão usar e se vão usar o Facebook, o WhatsApp vai perder força. E a mesma coisa funciona com o Gmail e com os provedores. Eles querem que o usuário tenha uma boa experiência. Então se você está enviando mensagem e as pessoas estão gostando, a chance das próximas mensagens cair na caixa de entrada é muito maior. Então essa é a regra número 9 e também muito importante. Se não tiver esse engajamento, não tiver abertura contínua, você pode perder reputação. Mesma coisa que você está com uma reputação boa, você conseguir um empréstimo ali de meio milhão, um milhão de reais e depois do nada você dá calote naquele dinheiro, a sua reputação pode estar lá nas alturas e ela vai cair de repente, né? Porque você ficou devendo aí. Então é importante respeitar também essa regra. Agora, a última regra que nós vamos partir para a parte prática é usar uma excelente ferramenta de e-mail marketing porque também tem relevância sim qual é a ferramenta que você utiliza. Vamos lá para a prática. Agora eu vou entrar aqui dentro da plataforma que eu utilizo, que é a plataforma Midroll. Eu tenho uma ferramenta de e-mail marketing chamada Made in Boys. Essa ferramenta aqui está aqui em cima. Tem um vídeo específico falando como configurar, associar com páginas de captura, páginas de vendas, enfim. Como é que você faz toda essa ligação, automatiza as mensagens. Tem um vídeo bem detalhado sobre isso aqui. Um dos últimos aí no canal antes desse vídeo. Então você vai dar para entender como funciona. Eu vou botar aqui também na descrição, no card aí passando no vídeo para te facilitar. Mas agora o que a gente vai fazer? Essa é a ferramenta que faz envio de e-mails. Os provedores aqui são excelentes. Você tem envios ilimitados, mas toma cuidado. Trabalhe da maneira correta. O que a gente vai fazer agora? Agora, além dessa ferramenta de e-mail que eu vou abrir aqui, desaparecer aberto para quem não conhece. Essa aqui é a ferramenta de e-mail Max. Eu vou deixar essa aqui aberta na sua tela. É bem simples de trabalhar. Você consegue criar suas listas, conectar o seu domínio. Lembra que eu falei do domínio? Aqui você vai conectar o seu domínio. Vai verificar ele tudo automático. Ela faz esse processo automatizado. Basta você ter um domínio comprado e conectar aqui. Aí no outro vídeo eu explico com mais detalhes como é que isso é feito. Vai aparecer todos os domínios. Eu vou estar tapando aqui só por questão de privacidade. É importante que esse símbolo verde esteja ativo. Que isso significa que está tudo certinho, tudo configurado. O DNS do domínio está aqui na hospedagem, na plataforma. Que essa plataforma não é só de e-mail Max. É também plataforma de hospedagem. Todas as ferramentas de Max que eu trabalho. E aqui em definições a gente tem os remetentes de e-mails. Que é os e-mails que vão ser utilizados para enviar as mensagens de e-mail Max. Então aqui está os meus e-mails. E também precisam estar todos verificados. Como é que verificam? Você tem um domínio aqui. Conecta a sua caixa de e-mail personalizado. Vai chegar um link de confirmação lá na sua caixa de entrada mesmo. Do domínio profissional. Que também fica aqui dentro. Então tudo fica aqui dentro. Você traz o seu domínio. Traz a sua página. Monta toda a sua estrutura. Que é onde eu faço para mim e para clientes. E depois consegue criar o e-mail personalizado aqui dentro mesmo. Para utilizar lá no Mailbox como um e-mail remetente. Aí resumindo. Você vai ter o seu domínio. As suas páginas. A estrutura criada. O e-mail personalizado. E usar ele como remetente nas campanhas de envio. Agora nós vamos para a ferramenta que faz o processo de limpeza de lista. A ferramenta está aqui dentro da Builderall. Fica no setor de complementos. É uma ferramenta externa. Porém, para quem é usuário da plataforma. Já vem com alguns créditos liberados aqui. Então eu vou clicar lá em InfoPet. Vou clicar aqui. E você já consegue experimentar ir limpando uma lista de 100 contatos. Para quem é usuário da plataforma. Para quem não é. Pode comprar externamente. Ou qualquer outra ferramenta que faz limpeza. Mas eu recomendo essa. Porque ela tem um rigor alto assim de limpeza. E realmente vai filtrar e deixar só o filé. Só o filé ali da sua lista. Para que você tenha uma ótima reputação nos envios de e-mail. E ela não faz só limpeza de lista. Ela também avalia se o seu e-mail. O conteúdo ali vai chegar na caixa de entrada. Ela tem vários recursos. Mas nós vamos usar aqui o principal. Que é o limpeza de lista. Então eu vou clicar aqui em Novo. Clicar aqui em Novo. E vamos subir uma nova lista. Clicar aqui. Selecionar arquivo. Ela vem com alguns créditos disponíveis. Pegar aqui uma listagem. Ok. Peguei aqui a lista. Clico em Salvar. Ele vai carregar. Como a lista é grande. Então vou precisar comprar crédito aqui. Vou clicar em Comprar crédito. É uma lista um pouquinho maior. Então não vai dar para limpar. Eu venho aqui nesse site. E tem de acordo com a quantidade. Então no meu caso é até 5 mil e-mails. Então eu vou pagar aqui essa quantia. Vou clicar. 5 mil crédito. Vai abrir o C-Caust. Vou fazer aqui o pagamento. Só vai ser liberado para eu limpar. Tem aqui que é 5 mil crédito. Total. Limpeza de lista. 100 reais. Está aqui o valor de 100 reais. Bem tranquilo. Ok. Chegou aqui. Está escrito 100 reais. Agora eu vou botar aqui o nome completo. Esse C-Caust também é o C-Caust aqui da própria Bidroll. Você pode fazer esse C-Caust de pagamento. Vou botar aqui o meu nome. O e-mail. E vou prosseguir para o pagamento com o PagSeguro. Vou prosseguir aqui. Então eu vou fazer aqui o pagamento. E já que eu volto. Está processando. Já está aqui no processamento do pagamento que eu estou realizando. E beleza. Pagamento confirmado. Está redirecionando agora. E prontinho. Nesse exato momento está aqui. Seu pagamento foi aprovado. Sua conta InfoPatch atualizada. Se você não tem acesso a comprar no InfoPatch. Por favor usar o botão abaixo para criar sua senha. Ou se você já tem acesso. Entrar na conta. Então eu vou recarregar aqui. E beleza. Já tem aqui. 5.093 créditos disponíveis para uso em limpeza de listas. Bem. Agora o que vai acontecer. O sistema já está na fila de processamento. Está aparecendo aqui. A lista que a gente subiu. Arquivo verificado. Aguardando na fila para processamento. Ou seja. Daqui a pouco já vai começar o processamento. E ele vai dizer quantos são bons. Quantos são indefinidos. Ruins. E a gente vai poder fazer o download dessa nossa lista. Vai ser possível a gente baixar essa lista toda limpinha. Já com tudo correto. Então vai ser possível a gente fazer. Essa aqui é a nossa lista. Essa aí foi outra. Eu subi aqui com poucos e-mails. Agora essa é a lista que a gente acabou de subir. Vou até recarregar. Esse processo pode levar um pouco de tempo para acontecer. Especialmente se for uma lista muito grande. Mas é só você aguardar. Já está aqui. Agora essa de baixo. Que eu subi apenas com poucos e-mails. Deixei aqui para você ver como é que é. Está aqui. 7. 7 bons. Se tivesse algum ruim ia estar dizendo aqui. Eu vou clicar no botão de download. Pronto. Aqui já vai baixar a lista limpinha. Simplesmente isso. E o que você vai fazer depois que já estiver com essa lista baixada? Subir na ferramenta de e-mail máximo. Basicamente isso. E a partir desse momento. Já vai ser possível enviar mensagens com uma taxa de entrega muito maior. Porque você vai estar enviando somente para o seu excesso. Não vai dar aqueles erros de e-mail não enviado. Não entregue. Já vai estar tudo certinho. Porque a ferramenta vai limpar profundamente. E isso vai te gerar uma reputação boa. Porque os servidores vão perceber que você está enviando mensagens somente para as pessoas que são e-mails válidos. E-mails corretos. E ainda assim você tem que tomar cuidado com as outras regras que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um conteúdo bem raro de encontrar na internet. Muita gente só fala de estratégia envolvendo copy, persuasão, vender. Mas esquece que tem esses processos por trás que são muito importantes e que vai facilitar você vender mais. Ou pode fazer você simplesmente não vender. Não importa o seu produto. Não importa muitas vezes nem a copy. Se você não estiver conseguindo entregar esses e-mails na caixa de entrada das pessoas. Ok? Então desejo muito sucesso. Forte abraço. E como sempre, até o próximo vídeo. Sucesso! Se inscreva no canal.